Música Tudo bem? Vou mostrar pra vocês hoje algumas coisinhas que eu comprei aqui pro AP Eu tô aqui nesse momento, inclusive esse quartinho que eu tô gravando hoje É o primeiro vídeo do nosso quartinho, né? É o primeiro vídeo do nosso cantinho, né? Não tem nada como vocês estão vendo, ó, nada, nada, nada Tem só uma cama que é onde eu tô sentada aqui Mas essa cama não vai ficar aqui, a gente vai tirar ela daqui Então hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas Algumas coisinhas que eu comprei para o nosso cantinho Gosta de vídeo de comprinhas? Estão gostando dessa nossa rotina, mostrando as coisinhas do AP, nosso diário? Deixa o like do amor aí, o joinhinho, o like do amor lindo Se inscreve no canal também, porque nós temos os diários da mudança também Tem uma playlist aqui com o diário da mudança Então tem muitas coisas legais pra chegar por aqui ainda Então já se inscreve E vamos começar Tô aqui me adaptando aqui, coloquei a câmera em cima de uma caixa Tá muito difícil, gente, mas a gente vai conseguir Tá, vou começar mostrando que eu comprei alguns cabides, ó Comprei alguns cabides normalzinhos aqui pro quarto das crianças, pro guarda-roupa delas Porque eu doei muita roupa, né? Mas ficou muita roupa também O que acontece? Roupas que estavam na gaveta, essas coisas, eu vou colocar num cabide E aí eu precisou comprar mais, ó Comprei mais dois aqui no total Tem dez Tem dez cabides aqui Eu comprei mais, se não me engano Ah, esse daqui, ó Eu comprei pro guarda-roupa das crianças também Nós vamos trocar, ó, os puxadores Comprei tudo ontem Puxadores novos Esse é do guarda-roupa Eu comprei também pro armário de cozinha Mas isso é no guarda-roupa das meninas, ó Comprei seis puxadores Cada um foi três reais Aqui temos uma fita dupla face Que eu vou precisar provavelmente pra colocar as coisinhas na parede Comprei algumas coisas pra colocar na parede Não terminei de comprar ainda Tem muita coisa pra comprar ainda Olha esse quadro, que coisa linda, gente Esse quadrinho vai aqui no nosso cantinho Em algum canto Eu já tenho bastante quadrinhos, né Que eu já tinha lá na outra casa Então vou continuar usando eles Só vamos adicionar esse daqui Que eu achei muito bonito Também temos esse daqui É de colocar foto Mas esse daqui é das crianças, tá É do quarto delas É do quarto das meninas Que elas querem amarelo no quarto delas Então eu comprei Pra ele tá tendo uma ideia de decoração Ah, isso é muito legal Comprei uns potinhos, ó Que simula a mármore Comprei logo dois Pra colocar aqui também no nosso cantinho Pra colocar algodão Pra colocar cotonete Na hora de se maquiar De fazer vídeo pra vocês Gente, não sei como é que tá a luz aí Que eu tô usando a luz do dia Tô de frente pra janela Porque a minha rig light Queimou duas lâmpadas Que ótimo Aqui, ó Os puxadores da cozinha Comprei vários Tem doze aqui, se eu não me engano São todos brancos, ó Eu não queria branco, não Eu queria tipo prata ou preto Mas não tinha Só tinha branco E aí eu comprei doze brancos É muito, né? Ah, isso daqui é fofo Eu comprei dois pares de cílios Sabe o que tem de cílios? Isso era modinha Ó, comprei um pra colocar aqui No nosso cantinho E na parede, assim, sabe? No quarto das crianças Um pro cantinho E um quarto das meninas, ó Esse daqui é daqui Provavelmente que o delas Tô lá no quarto delas já E esse eu comprei pra colocar aqui Ai, meu Deus Eu comprei também Essa prateleirinha Que eu queria ter mais Olha Prateleira decorativa Que chama Pra colocar coisinhas em cima, sabe? Ele gruda na parede É super fácil de aplicar na parede, assim Eu queria mais uns três desses Mas não tinha mais Só tinha esse lá na loja Vou voltar lá pra ver se eu acho mais Vou procurar em outra Eu paguei nele R$19,50 Eu paguei nele Qual é que é o preço ainda? E eu amei tanto, gente Ó, como é que fica assim, ó Tá vendo? Eu queria mais uns três desse Vou ver se eu acho em outro lugar Achei muito legal Ah, temos uns potes Antes eu mostrei pra vocês Na outro vídeo, ó Alguns potinhos Da Avon Essa aqui eu vou mostrar Aqueles grandes também Ó, da Avon também Tá aqui Vou colocar na cozinha Comprei um papel de parede Olha que lindo, gente Esse daqui eu quero colocar na sala Achei ele muito lindo Olha, bastante É um rolo enorme Mas esse não é contact Eu só tenho que preparar a cola E colar, entendeu? Mas esse tampa dele é muito bonito, ó Eu quero pôr na sala E aqui pro nosso quarto Pra eu encapar as prateleiras Incapar as coisinhas Eu comprei esse daqui, ó Que é meio rosê Tá vendo? Que lindo, ó Comprei esse Que é meio rosê, ó Eu tava pensando Em fazer esse nosso cantinho De rosê E branco Sabe? Rosê gold E branco Vou deixar uma foto aqui, ó Mais ou menos Do que eu quero Comentem se vocês acham bonito Se vocês também gostam Mas eu acho que eu Quero deixar um quarto mais claro Sabe? Uma coisa mais clara No nosso cantinho Então eu gostei Por que eu comprei esse daqui Meio rosê, ó Que se for ficar rosê gold mesmo Ele vai combinar, ó Inclusive A minha prateleira, gente Meu padrasto Ele já tá reformando Eu esqueci de falar pra ele Que a gente ia filmar Filmar e arrumando Ele já começou Tá quase terminando Mas tá muito legal Ele já pintou tudo de branco Aquela parte que tava funda Ele conseguiu levantar Colocou uma madeira embaixo Pra segurar Pra não virar mais E agora nós estamos Atrás da tinta Que vai ser a cor Turquesa Que eu gosto, né? Azul turquesa Ele vai pintar de azul turquesa Então eu tô muito ansiosa Pra ele achar essa tinta Pra pintar E aí, ó Vou ver como eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou Pintadinho Arrumadinho Tá bom? Ai, gente Hoje foi isso que eu comprei Tá? Essas coisas foram que eu comprei Essa semana Tá? Papéis de parede As coisinhas de casa Vou comprando E vou fazendo um vídeo pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilhando com vocês As coisinhas que eu tô Comprando pra casinha nova Pra apartamento Tô muito feliz Deu tudo certo Graças a Deus Eu tenho que me moldar Até o dia primeiro Então tá muito corrido pra mim Tá tudo uma Tá uma loucura Entendeu? Mas tá dando tudo certo Eu vou tá comprando agora Panelas Essas coisas Eu venho aqui no próximo vídeo E mostro pra vocês Tá? Quando eu tô comprando mais coisas Vou juntar mais um pouquinho E venho mostrar pra vocês Tá bom? Espero que vocês saibam Que eu tô muito feliz Que vocês tão gostando Do Diário da Mudança Eu confesso Que eu pensei muito Antes de gravar esse vídeo Porque quem me conhece Sabe que eu não gosto De expor De abrir a minha vida pessoal As coisas que eu faço Que envolvem a minha família Que envolvem a minha casa Eu realmente não curto isso Eu realmente não gosto Mas eu senti de compartilhar Porque eu sei que aqui no canal De 100% vai 90% torce muito por mim Então eu sou muito grata a Deus Por isso, né? Eu vejo uns canais Com tantos haters Com tanta gente maldosa Graças a Deus Aqui no nosso canal No nosso cantinho 90% de vocês Me tratam com muito carinho Com muito amor Torce muito por mim Então eu falei Ah, por que não dividir com elas, né? Por que não dividir com as minhas amigas? Esse é o meu momento tão especial Que tá sendo pra mim Que é a nossa mudança de casa Então eu quero agradecer Que vocês estão assistindo Que vocês estão gostando Que vocês estão curtindo Estão comentando Estão deixando sugestões Dicas de decoração Eu gosto muito dessa nossa troca Eu gosto muito das sugestões de vocês Realmente é uma troca Eu passo pra vocês Vocês passam pra mim Então eu aprendo junto com vocês também Então eu tô muito feliz Que vocês estão gostando disso, né? Desse diário Das comprinhas Tudo vocês estão participando Tanto aqui quanto lá no Instagram Então é muito legal Outra coisa que eu quero falar rapidinho É sobre o sorteio Provavelmente o nosso sorteio Vai acontecer na próxima semana Que eu já vou estar aqui, tá bom? Até porque nós teremos Uma surpresa Então vocês vão entender Por que eu demorei um pouquinho mais Pra fazer esse sorteio, tá? Eu vou vir aqui com o vídeo Explicando tudo Mas eu tô adiantando Porque tem muita gente Me perguntando sobre o sorteio Então só pra deixar claro Que eu tô querendo Que eu estou querendo muito Fazer na próxima semana Que eu já vou estar aqui Porque o Wi-Fi já tá aqui Né? As minhas coisas já estão Tudo aqui praticamente De gravação Então vai ser aqui No apartamento o sorteio Então é só pra organizar tudo mesmo E também dá pra vocês Comentar mais, né? Participar mais Deixar mais comentários Pra vocês terem mais chances De ganhar, tá? Mas eu vim aqui com o vídeo Explicando tudinho pra vocês Um beijo nesse coração lindo Cheiroso, maravilhoso da vida E a gente se encontra amanhã Na sexta-feira Estamos juntos de novo, tá? Beijo Até lá E aí